Vamos dar continuação ao nosso seminário, convidando o professor Leôncio para a fala dele. Professor da UFMG, graduação em letras, mestrado em educação, doutorado em educação também, pós-doutorado em educação, realiza pesquisa com jovens e adultos, abordando política educacional, formação, escolarização e história da educação. Bom, nós vamos ouvir a fala do professor Leôncio, se der tempo a gente abre para as perguntas e bate-papo, ok? Bem-vindo. Dessa vez para trabalhar no Espírito Santo. Então que bom vocês nos possibilitaram esse momento aqui agradável. Bom, falar depois da Suzana, eu mesmo fiquei querendo fazer pergunta para ela depois, então eu achei uma dificuldade um pouquinho assim, como é que a gente faz? Várias pessoas vieram aqui na frente para já querer adiantar e já um pouco também, assim, querendo respostas ou então querendo dialogar com o que ela propôs aqui para a gente. Então eu vendo que não foi possível, eu falei, olha, sobrou para mim, então que bom. Porque ao mesmo tempo que eu vou apresentar uma parte, eu vou dialogar com a fala que ela apresentou aqui. Queria agradecer o convite estendendo a instituição e falando da satisfação dentro dessa área da educação de jovens e adultos em participar de uma conclusão de um trabalho tão sério aqui realizado. Então, passando lá embaixo, eu fui reparando o que já está exposto, curioso para ver as temáticas que foram surgindo. A gente fica vendo daquelas temáticas, quais as que surgiram desse próprio desafio da sala de aula, da escola, do contato com os alunos direto. Então a gente fica curioso até de participar e ouvir de algumas o resultado que significou para vocês disso. Bom, está aí o tema, vocês viram que da apresentação que foi feita de política de formação, na conversa com Dora, eu falei com ela, Dora, eu estive um tempo fora do país, então eu vou procurar fazer minha fala voltada para o que eu tenho pesquisado mais ultimamente, que é a formação direta do educador, e para um ano eu aceito a conversa de mexer mais na política geral. Mas como a própria Suzana falou, as alterações que a gente tem vivido têm sido muito rápidas, então eu não ousaria entrar por esse tema fora. Ainda bem que é porque essa parte da formação tem ampliado. O acontecimento aqui é uma prova disso. Se a gente desse um pulinho, não longo na história, um pulinho de 10 anos, a gente não encontraria muitas iniciativas de formação, e no caso aqui uma formação continuada, para quem está atuando na educação de jovens e adultos. Então, para a gente ver como é que de uma década, no máximo duas décadas para cá, a alteração desse quadro foi muito grande. Então, a formação do professor e os impactos na sala de aula de EJA. Então, foi distribuído da seguinte forma, então, inicialmente, esse conceito que é um conceito em transição, que é o que vem a ser educação de jovens e adultos, professor de EJA, que sujeito é esse que tem tido acesso a sua formação mais recentemente, e essa sala de aula, que espaço é esse que acontece. Para poder fazer isso, eu imaginei uma dinâmica, mesmo sendo num salão grande como nós estamos, é possível. Suzana ousou fazer duas perguntas rápido, que eu achei muito interessante, porque, por exemplo, o resultado da primeira foi surpreendente, ter constatado a quantidade de gente, não sei se para você foi, se você anda fazendo essa pergunta e tem sido assim, mas foi surpreendente. Eu fiquei até com a hipótese por trás disso, se o fato de a gente estarmos na área da educação, se isso fez com que muita gente, nesses seus períodos aí de juventude, o fato de participar de algum grupo que possibilitou alguma discussão, alguma reflexão, tenha também influenciado no direcionamento para a área educacional. Então, eu vou fazer da seguinte forma, aqui dentro desse envelope tem três, dez frases, todas elas com relação a essa exploração sobre EJA, então a dinâmica que eu imaginei foi, de quatro em quatro fileiras aí, vocês passam para trás, e uma das pessoas pega uma frase que tem dentro, para poder comentar sobre ela, Suzano, por favor, já coloca assim para trás. Não, as pessoas pegam, pode passar o envelope para trás, quem quiser pegar, pode deixar dentro, também, porque vai daqui e vai para lá, vai dentro. Aí uma fileira aí, uma dessas pessoas pega, uma folha que tem aí dentro, uma só, depois pula quatro fileiras para trás, isso, uma folha só, isso. Lá de trás, algum de vocês, isso quem estiver mais animado, é para pegar uma frase, para poder comentar sobre ele. Não é para ir passando o envelope não, isso, pula, não foge da reina, aí, passa para trás, pula aí, as três fileiras, aí, está bom, pega aí, uma frase, passa lá para trás, mais uma, por aí, alguém aí escolhe um corajoso ou corajosa. Agora vamos atravessar o auditório, para cá, para a esquerda, por favor. Isso, atravessa o auditório, vai passando aí, vai passando aí, até um corajoso pegar e segurar, uma corajosa. Está bom, gente, para. É igual aquela dinâmica da palma, para a música. É, op, aí. Está com coragem lá fazer uma apresentação da pesquisa, não vai ler uma frase aqui para nós? Passar, aí, vai descendo, umas três fileiras, nessa daí, é bom que vai pegar uma que está cochilando, aí, pronto, pega uma frase, a frase vai esquentar rapidinho. Isso, passa para frente, por favor, passa o relógio para frente, mais para frente, pula, aí, ó, uma boa cara para pegar uma frase, ó, passa para frente agora, por favor. Pula aí, umas duas fileiras. Já tenho aqui fazendo um selfie, aí, é, está ótimo essa do selfie ali? Olha, a gente pega uma frase, vê se só tem uma, por favor. Tem três? Tá. Então, lá da frente vai uma. Por favor, vocês aí. Isso, a direita aqui, ela retorna ali, para por ali, assim, ó. Isso, faz ela voltar aí. Faz ela voltar, pronto. Quem pôr a mão pegou, pronto. Aí, a última frase. Bom, essas frases que nós veremos agora em conjunto, Marcelo e Dora aqui, auxiliando, nós ouvimos com a frequência em relação a essa área, educação de jovens adultos. Então, nós vamos ouvir agora de vocês a leitura dela e pela leitura, que comentário que a gente tem. Esse microfone é o melhor, porque ele é sem fio. Então, esse é o melhor para acompanhar quem está com a frase. Começar da primeira aqui, Sussuz, por favor. Só passar para a pessoa que está com a primeira. Quem ficou com a primeira aqui? Isto. Por favor. E branco? Por favor, para a de trás. Que beleza. A primeira. Aê, pronto. Por favor, leia para nós. Deixem os velhinhos morrerem em paz. Por favor, repita, porque tem gente que não pegou o início. O nome? Seu nome? Leonardo. De onde é? Vila Velha. Vila Velha. Por favor, leia então. Deixem os velhinhos morrerem em paz. Você lembra de ter ouvido essa frase já? Meus alunos falam isso aqui. Os próprios alunos falam. Porque eles acham o quê? E não restam os velhinhos. Certamente que eles acham que eu sou um velhinho já pronto para morrer, né? Que os velhinhos estão prontos para morrer. Vai para trás. Nome e de onde veio? Cassini, de Soritama. Recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido. De onde a gente ouve isso? Caramba, minha família só vive dizendo que eu vivo correndo com tudo. Tá bom. Lá para trás. Nome, de onde está vindo? Paulo, Vila Velha. Paulo, Vila Velha. Eliminar matérias. Eliminar matérias. Essa expressão desse jeito. Eliminar matérias. Olha lá, ele já está até fazendo gesto. Quero formar. Isso. Acho que agora passa para o outro lado da auditória. Isso, Paulo. Leva até lá, Paulo. Nome, de onde está vindo? Alessandra de Vitória. Quem é, Alessandra? A Eja vai acabar. De onde a gente ouve isso, Alessandra? Aonde? A Eja vai acabar. Então, vocês estão terminando? Nas próprias escolas. Vocês estão terminando a especialização agora? Nas próprias escolas. A fala nas escolas. Os diretores. Aqui já estão surgindo um punhado de atores que falam essas frases. Isso, por favor, para frente. Isso, aqui vai esquentar agora. Nome, de onde está vindo? Meu nome é Ana. Eu sou daqui, de Colatina. Mão que foi feita para o cabo da enxada. Acho lápis pesado. Isso. Colatinense. De onde você tem ouvido isso? Olha, muitas pessoas falam isso tentando justificar que pessoas mais simples, ou que são de áreas rurais, não têm capacidade para estudar, para se desenvolver, para se capacitar. Acredito nisso. Tá, Jó. Próxima. Nome. De onde vem? Boa tarde. Felipe Vila Velha. E Vila Velha? É mais fácil, mais simples e rápido ensinar adultos do que as crianças. Já ouviu isso? Olha, eu já ouvi, mas eu não concordo. Eu já tive a experiência de trabalhar, eu trabalho com as crianças hoje, mas no ano passado eu trabalhei com jovens e adultos. São realidades diferentes, são pensamentos diferentes. O nome é diferente, já não é à toa. A modalidade é diferente, também não é à toa. Então, não é tão simples e fácil como outras pessoas acham que é. Obrigado. Próxima. Mariluza e Fiscaria Sica. Mariluza e Fiscaria Sica. Educação bancária. De onde vem isso? Educação bancária. Da onde vem isso? Uma boa pergunta. Nós, professores, não conhecemos educação bancária, não é verdade? Dá licença que eu estou até com o seu depósito aqui na mão já. Hoje, sexta-feira, já enterrando o expediente. Hoje, sexta-feira, hoje depósito. Então, meus queridos, vamos libertar de dentro de nós o nosso querido Paulo Freire, para poder lembrarmos que educação bancária é aquela de depósito, e aquela que nós temos que abominar, principalmente com quem trabalha com a EJA. Isso, de cara e a cica, hein? Ah lá, agora a próxima. Agora é do selfie ali. Eu sou Carla, de Vila Velha. Você é cego ou não sabe ler? É a pergunta. Você já deparou com situação dessa? Não, eu não. Você é cego ou não sabe ler? Última. Meu nome é Renata, sou de Colatina. Educação emancipatória. Educação emancipatória. Gostado que ficou próximo da que está sentada atrás de você, né? Da educação bancária, porque eu era a próxima. Tá, ok, obrigado. Pronto, concluiu. Acho que foram as dez já. Não, tem uma última? De onde? Nome? Meu nome é Isolina, sou daqui do IFES Colatina. Quero aprender a ler para deixar de ser sombra dos outros. Vamos pensar de novo no Paulo Freire. Eu acho que isso se encaixa bem num aluno que vê que ele precisa entender o mundo de outra maneira. Ele precisa se emancipar, né? Então, acho que é por aí. Ok. Bom, obrigado. As frases estão aqui agora para a gente ver no todo. E, como eu disse, são frases muito corriqueiras do campo da educação, em especial, quando se voltam para a visão do aluno, para a visão da escola desse aluno de EJA, para a visão do professor. Então, quer dizer, essa última aí, por exemplo, quero aprender a ler para deixar de ser sombra dos outros. O Paulo Freire se inspirou nessa fala de uma camponesa para escrever um texto sobre isso, que é um texto que, inclusive, junta as duas áreas aqui, educação e trabalho. O texto é Desafios da Educação Frente à Nova Reestruturação Tecnológica. E Paulo Freire discutia exatamente isso. Como é que uma simples tecnologia, que é a gente poder usar o lápis ou a caneta, como é que dessa tecnologia muita gente ainda está distante de adquiri-la? Quanto mais quando a gente vai conversar das novas tecnologias. Bom, e aí? Vão ter algumas aqui que vão ser marcantes. Essa daí já vai acabar, por exemplo, né? Como é que pode? Num Brasil de 204 milhões de brasileiros, nós temos cerca de 65 milhões que não têm o ensino fundamental completo. Então, quando Suzane pedia que a gente levantasse a mão aqui àqueles que, na família, estão sendo os primeiros a fazer o curso periódico, que foi outro dado surpreendente, junto a nós, tanto na família, como nos serviços de modo geral, a gente tromba pessoas que seriam demandatários de EJA o tempo todo. Na cantina, na vigilância, nos serviços de modo geral, no transporte. A todo tempo a gente está encostando, mas, no entanto, essas pessoas são invisíveis. Por exemplo, na universidade é impressionante, né? Eu sou da Federal de Minas Gerais, é impressionante como é que essas pessoas, elas entram na universidade para trabalhar para a universidade. Mas pouco elas conseguem usufruir do que a universidade mesmo faz. É uma grande contradição. É como se alguém trabalhasse numa fábrica de biscoito e ficasse com fome. Trabalhasse numa fábrica de bicicleta e fosse a pé para o trabalho. Trabalhar numa universidade e dela pouca usufruir. Então, nesse sentido, o PROEJA, dentro dos institutos, tem tido um papel importantíssimo, que é possibilitar esse espaço por excelência para que essa população tenha acesso a ele. Eu me lembro, quando o Suzano começaram no Cefete, que nós pudemos ter uma conversa naquela época lá, a gente falar disso. Você lembra, Suzano? Dois problemas que eu me lembro que foram colocados logo no início da implantação do PROEJA. Pelo menos dois que eu estou lembrando rápido. Um, da resistência dos professores. O segundo, de que a população não conseguia ver, lá no instituto, o local para eles poderem estudar. Não identificavam. Lá pode ser para o meu filho, para a minha filha, mas não para mim. E aí isso vai ter a ver um pouco com o que a gente vai estar conversando aqui. Bom, esse início, essa penúltima aqui, é uma frase que quem trabalha muito bem com ela, um sociólogo da educação, Carlos Rodrigues Brandão, mão que foi feita para o cabo da enxada, acha a caneta muito pesada. Estamos falando aqui, né, Dora, de saberes diferenciados. Como é que uma pessoa pode dar conta de lidar com a produção dos alimentos para nós, e na hora de pegar uma caneta, que hoje uma criança de um ano e meio, dois anos, três anos, brinca. Brinca de escrever na parede, brinca de escrever em qualquer papel. É comum a gente, às vezes, ir em um restaurante e tudo, e ver uma criança lá, para a criança ficar um pouco se intertindo, coloca um papel na mão dela, dá um lápis e pronto. Já foi uma festa. Pena que já está mudando rápido. Alguns pais, no lugar da caneta e do papel, já chegam logo com o tablet, e aí já pula um pedacinho que é tão prazeroso de mexer, que é a caneta e a possibilidade do desenho do papel. Bom, são algumas dessas questões que nós vamos, então, lidar com elas. E veja que, nessa área, quando eu vi os temas lá embaixo, eu fiquei pensando, né, o quanto de discussões, textos que você já vem passando, discutindo, educação e trabalho, e isso tudo em EJA. No entanto, a gente depara com alguns obstáculos fortes com relação, quando a gente fala da política. E aqui está uma frase que nos espanta, que foi dito por um ministro, e que, infelizmente, essa frase ajuda, esse depoimento, ajuda com que alguma afirmação no nosso país seja feita, no sentido de deixar fora, deixar marginalizado aqueles que não tiveram direito. Diz o seguinte, o grande problema de um país é o analfabetismo das crianças, e não dos adultos. O adulto analfabeto já encontrou o seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom lugar, mas esse é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro, ou seguir outras profissões que não exigem alfabetização. Alfabetizar o adulto não vai mudar muito sua posição dentro da sociedade, pode até perturbar. Vamos concentrar nossos recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em dez anos, desaparece o analfabetismo. Essa frase foi dita por um ministro da educação no ano de 1991. Ela é carregada de um preconceito, um preconceito de classe social. Oi? Desculpa. José Gutenberg, um físico que assumiu o Ministério da Educação, e como ministro tinha esse olhar sobre essa parcela enorme da população que eu estou falando, que chega a 65 milhões, se pegarmos só o ensino fundamental. Do ensino médio, o levantamento fica até mais difícil de fazer, porque todos aqueles que não têm o ensino fundamental, obviamente, também não têm o ensino médio. E aí se acrescenta aqueles que estariam na fase de fazer o ensino médio e não estão ainda fazendo. Bom, a gente com frequência depara com essa fala quando diz que esse sujeito, a chance dele já passou. O momento dele já passou, ele não aproveitou. E muitas vezes é incorporada por esse próprio aluno, por esse próprio sujeito, quando ele sente que ele, por exemplo, não é portador de direito. Quando ele, às vezes, se quiser estudar, tem que pagar novamente. Aí nós entramos numa parte que é como é que na história da sociedade brasileira, levou tempo, e quando eu falei de transição é porque ainda continua levando, para esse direito ser efetivado. Ao contrário daquela fala, que é uma fala do ministro, nós vamos ter aqui. Avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o direito a uma escolarização para todas as pessoas, independente de sua idade. Significa reconhecer que não se pode privar parte da população dos conteúdos e bens simbólicos acumulados historicamente, e que são transmitidos pelos processos escolares. do texto, por uma nova cultura escolar, escrito por Sérgio Haddad, que é um dos pesquisadores, pensadores, defensores, que tem interferido para que se tenha uma política de EJA mais ampla e com direito. Isso foi uma penúltima pesquisa que Sérgio Haddad fez, uma pesquisa nacional, onde, de uma forma otimista, ele enfrenta aquela frase anterior que tinha sido de um ministro. Bom, então, a EJA, com esses conceitos, passa pela prática de escola que a gente tem. Quando a Suzana nos convidava aqui, nos provocava a falar, gente, essa escola mudou muito, e os seus sujeitos também. E aí a gente, como professor, e a escola, como desenho curricular, como dá conta disso? Essa provocação forte que ela puxa aqui da gente. E nós vamos perceber que o olhar nosso sobre essa escola, o olhar sobre nós como professores e sobre os alunos como sujeitos, ela também é perpassada pelas concepções que, durante um tempo, foram marcas mais de um ensino supletivo, que significava isso, ó, eliminar as matérias, né? Eliminar aquela ideia de que eu aprendi aqui correndo, eu preciso do canudo, então me dá logo esse canudo que eu vou pra frente. E aí, o que adiantou? A preparação, o empenho, tudo aquilo que a gente ficou dando conta pra oferecer uma educação que fosse melhor, se a visão é essa de que me dá o canudo aqui. O que mudaria esse significado? Então volto lá no Suzana de novo, quando ela colocou pra gente. essa escola, ela conseguiu pensar a chegada desse sujeito? Esse sujeito que, predominantemente, é trabalhador ou filho de trabalhador. Sendo trabalhador, pode estar trabalhando, pode estar desempregado ou aposentado, que aí pega a maioridade, a melhor idade, né, Dora? Então, se, enquanto escola, isso conseguiu ser pensado pra esse sujeito, então ele vai ter o acolhimento, ele vai ter a sua realidade sendo levado em conta. E ele vai ser convidado a participar como um sujeito com voz e ação, e como protagonista. É diferentemente do sujeito passivo, em que já pega o currículo completamente pronto, e aí o papel muito de nós é transmitir o conhecimento pra ele. Então, ali, a questão do direito, que ela vai e volta na sociedade, hoje nós temos, ela é expressa na Constituição, na LDB, num parecer que o Conselho Nacional elaborou sobre a educação de jovens e adultos, mas, no entanto, constantemente, como direito social, ela é questionada. Será que essas pessoas merecem mesmo poder estar estudando ou não? Isso a gente depara quando, por exemplo, as redes, seja ela municipal ou estadual, fecham escolas de EJA, porque, por exemplo, o número dos alunos diminuiu. Então, se o número diminuiu, não tem como manter algumas escolas funcionando com o número de turmas menores, aí cria um polo e desloca os alunos pra outro lugar, dificultando a sua frequência, o que já vai contribuir pra que ele vai, aos poucos, interrompendo, até desistir. A diversidade dos sujeitos. Se a gente tem uma diversidade que é etária, que pega desde adolescente, que é demais também. Adolescente, jovem, adulto e idoso. É muito. Se a gente for perceber, não tem área de conhecimento e de atuação profissional que dê conta de tamanho leque. Vamos pra área da saúde. Olha como é que na área da saúde a gente já trabalha com especializações, porque o conhecimento sobre o que se tem sobre o sujeito é tão grande que a necessidade de você ter uma visão do todo, mas no momento do tratamento tem uma especialização. É muito difícil alguém que é idoso ir marcar uma consulta com alguém que é pediatra e vice-versa. Pega aqui a música que a gente estava vendo aqui na frente. O próprio ensinar música, quando se agrupa, costuma ter essa diferenciação. Não vamos trabalhar com criança, com criança determinados instrumentos posso facilitar, o ritmo com ela, o diálogo, o gosto pela música e aí como é que em sala de aula a gente propõe esse ajuntamento todo. Eu imagino que da mesma forma que essa grande área chamada Educação de Adultos Internacional acolheu a juventude pela ausência de políticas públicas, no momento que a gente vem atravessando agora que começa uma fase de formulação de políticas de juventude, provavelmente os jovens vão ter uma especificidade da cultura, da educação e do trabalho e aí a gente vai poder ter diferentemente áreas que cuidam da educação de adultos e áreas que cuidam especificamente da educação da juventude. Essa relação do trabalho. O próprio Brandão, um dos textos dele, falando sobre educação de jovens e adultos, ele chama um pouco a atenção. Será que esse sujeito que está dentro da sala, que a gente chama ele de aluno, de estudante, ele não é mais um trabalhador que está tentando estudar do que o estudante que está à procura de trabalho? É interessante, porque a gente tem as duas coisas. Quando muito novo, nós vamos ter alguém que é estudante que está organizando sua vida de trabalho. Mas a predominância, já que vai até terceira idade, é de muitas vezes a gente estar um trabalhador que no seu momento de tempo livre à noite, de como Suzana falou, negociação com a família, tenta estudar. Me lembro de uma dissertação de mestrado lá na faculdade de educação, em que uma colega nossa, um dos sujeitos, era um rapaz que atendia no posto de gasolina. E esse rapaz sempre escutava elogios do dono do posto. Falou assim, ó, você é o meu operário padrão que eu tenho aqui no posto. Porque sempre que eu preciso contar com você, você está à minha disposição. Se eu preciso de você à noite, você está à minha disposição. Se eu preciso de você fim de semana, você está à minha disposição. Você é o meu operário padrão. E aí abriu uma escola de educação de jovens adultos próxima à casa dele. Ele foi e se inscreveu. Aí na semana seguinte, o patrão pediu para ele estender o horário, porque o próximo, o cara da bomba tinha atrasado. Ele falou, agora eu quero falar para o senhor que eu não vou poder ficar mais do que seis horas não. Porque agora eu comecei a estudar, então, quando der seis horas já tem que ir embora. Ah, não. Que decepção. Eu que tinha você como meu operário padrão, agora você me fala que você tem hora? Não, não. Você decide. Ou bem estuda ou bem trabalha. Olha que título de um trabalho. O dilema colocado para o sujeito. Veja que aquela discussão do direito, então, quer dizer, ela tem a ver com as conquistas contra a sociedade e com lei e ela tem a ver nas relações profissionais que se estabelecem. Ou bem trabalha ou bem estuda. Então, quando o Brandão falava lá, muitas vezes, a gente tem um trabalhador que está se esforçando, está tentando ser estudante. Então, no momento da gente pensar a sala, o currículo, os saberes que vão ser trabalhados, esse que está chegando está convivendo com esse dilema no dia a dia. Essa relação da diferença entre ensino e educação. Quando a gente pega como é que essa área foi vista na LDB anterior a 5692, o nome dela era ensino supletivo. Então, a passagem do nome, Dora, de ensino supletivo para educação de jovens e adultos foi só mudança de rótulo ou ter algum conteúdo diferente em meio a isso? Pelas aquelas frases que vocês rodaram aqui, dá para distinguir, né? O ensino, que já está mostrando a centralidade da educação onde está no ensinar. O ensino é mais amplo ou mais reduzido do que educação? A educação contempla ensino. Então, ensino supletivo. Supletivo é suprir. Trazer o que está faltando. Quando, para quem interrompeu os estudos, está faltando, é ter tido acesso a esse processo. É ter tido direto a esse processo. No entanto, ter mudado o nome para a educação no lugar de ensino e trazer os sujeitos dessa educação para o nome educação de jovens e adultos. Isso diz de um conteúdo diferente do que essa área passou a ser. Ali é a frase, né, da educação bancária e educação emancipatória, é porque nós tínhamos um modelo que estava sendo construído antes do período do golpe militar, que é o momento onde a gente vivia uma efervescência não só da sociedade brasileira, mas do mundo todo. Final de década de 50 para década de 60, nós tínhamos tido o movimento dos negros dos Estados Unidos litrano por direitos civis. cerca de 20 países da África lutavam por suas independências, o Conselho Vaticano da Igreja Católica estava dando um reboliço através do Papa João XXIII de mudar o jeito da Igreja relacionar, tendo mais presença dos leigos. No Brasil, a gente estava tendo o surgimento de movimentos de educação e de cultura popular. E aí, esses movimentos não separavam o que era educação com o que era cultura. E com isso, começaram a produzir uma nova forma de imaginar a educação mais próxima de quem era o seu sujeito. Só que aí, com a chegada do golpe de 64, esse movimento acaba e no lugar entra, então, Mobral e o ensino supletivo. Com esse paradigma da educação compensatória, que é a educação bancária, a ideia de que o professor vê o seu aluno como sendo um copo vazio. E a função do professor seria, então, depositar o que falta nesse copo, que é o conhecimento. E a função do aluno seria só receber. Bom, a isso aí, Paulo Freire vai, critica e propõe que uma educação dessa não leva em conta ele como sujeito e que traz algo que é pronto. Suzana falava nisso, quando ela falava assim, no começo do ano, no mínimo, imaginar um currículo, no mínimo, imaginar um currículo previsto, um currículo que aí tem que ser construído, que vai ser alterado. Ele citou o livro de matemática lá, com as sugestões que já dá de tópicos. Então, para um professor que já se encaixa bem na ideia de educação bancária, ele já pega ali e já faz o planejamento dele do ano. E aí, para os alunos, aprender ou não aprender, ele segue, segue para frente. Vocês lembram que uma das frases que apareceu da Suzana é que estava lá, o professor gosta de ferrar, parece que tem prazer, vai e passa logo para frente dessa aí. Porque está exatamente tendo uma prática, tendo uma educação que é da educação bancária. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar com essa área, educação de jovens e adultos, foi na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, no município chamado Ibirité, eu me lembro, tinha um aluno que falava assim, antes de vir aqui, eu já tentei estudar através desses cursinhos supletivos que tem pagos. Falei, e aí, se você tentou, você não concluiu? Você não eliminou as matérias? Que nem a turma ali estava olhando para mim, mexendo, você não eliminou? Ele falou, não, eu até tentei estudar lá, mas lá a aula é o seguinte, o professor começa a falar e vai falando, vai falando, é como um filme, quem pegar, pegou, quem não pegar, se você pergunta para ele no outro dia, professor, dá para você fazer uma revisão? Ele fala, não, já expliquei essa matéria, agora vamos para frente. que ele falava, ali eu não dava conta. É a ideia do currículo, então, que não é flexível, que não leve em conta se o aluno está não dando conta, e onde ainda mais, hein? Na educação de jovens e adultos, que quando a gente pergunta assim, por que você parou? Muitas dessas explicações dessa pergunta, por que você parou, vem a vida inteira junto. Um dos motivos, ah, porque desde cedo eu sempre tive que ajudar a minha família, sempre tive que trabalhar fora. Um motivo forte para grande parte daqueles que ficaram sem concluir o ensino fundamental. Outro motivo forte, principalmente para as mulheres, na minha casa, falar e estudar, de jeito nenhum. Nem meu pai permitia para algumas. Outras, quando casaram, achava que tinha me libertado, meu pai ficou longe. Encontrei um companheiro que também não deixa eu ir, e algumas, às vezes, para piorar, até os próprios filhos, às vezes, não são a favor, porque isso vai significar que todo mundo vai ter que ajudar em casa. aquela empregada doméstica, sem carteira assinada, sem computar hora extra, que fica lá de manhã até o último chegar de noite, ia deixar de estar em casa de noite por conta. igual o rapaz da bomba de gasolina, só que mudou o patrão aqui agora. Lá era o dono do posto, aqui era ou o marido, ou os filhos, ou no caso o pai, então os motivos são bem variados. Então, essas pessoas, claro que vão chegar com a expectativa de assim, nossa, até que enfim agora consegui que ou próximo da minha casa, ou numa proposta interessante de EJA que surgiu, eu possa ser atendido. Então, se vai com essa expectativa, e essa expectativa parece que corre junto com o corpo da pessoa toda. A pessoa se prepara para ir, arruma o material, não é, Souza? Leva um caderno novo, leva... É aquela ideia de que assim, vou poder ser estudante. E aí, se nessa colhida, nessa primeira semana, essa pessoa não for olhada, inclusive com a energia que ela chega, pronto, desperdiçamos uma grande chance de podermos ter na segunda, na terceira, na quarta semana, a presença de uma das muitas que vão ali com essa expectativa. A flexibilidade curricular, falamos aqui, a Suzy pulou uma parte que ela encaminharia aqui, porque o tempo também não seria tão grande, que foi a parte da didática. E é interessante que quando a gente trabalha numa faculdade de educação, a expectativa de quem faz cursos de licenciaturas, é que lá na faculdade de educação vai aprender a parte que é didática. Agora eu aprendo a dar aula. Agora eu dou conta. É como se fosse separado, né? O conteúdo que eu vou aprender não tem relação com a forma que eu vou trabalhar com ele, com a forma que eu vou ensinar. E muitas vezes saem frustrados da faculdade por ela insistir de que essa relação teoria e prática, elas acabam caminhando muito junto e não tem como separar. a flexibilidade curricular, ela diz disso. Na década de 30, teve uma experiência no Rio de Janeiro, ficou conhecida como Experiência do Distrito Federal. Pascoal Lembre foi o nome conhecido desse período. Olha como é que ele inverteu as coisas. década de 1930. Ele começou a perceber que em frente à escola no Rio de Janeiro, onde eles trabalhavam, uma parte da população só chegava até a porta da escola. O cara que vendia pipoca, que vendia qualquer outras coisas na frente, só chegava até a porta da escola, mas não entrava. Aí ele propôs aos professores de dentro da escola que convidasse essas pessoas para entrar e perguntar para eles em que que a escola poderia ajudá-los a eles continuarem estudando, lendo, escrevendo na vida, querendo preparar para algum trabalho que eles quisessem fazer. Então ele inverteu tudo. Vocês imaginam a gente tendo feito matemática, tendo feito língua portuguesa, tendo feito ciências, geografia, história, educação física, biblioteconomia. No lugar da gente já preparar tudo armarradinho como currículo, a gente tem que ser sabatinado por um grupo de pessoas que querem estudar e aí a gente vai ter que pensar segundo os níveis diferentes em que eles pararam, as experiências diferentes que eles tiveram, os saberes que eles adquiriram que muitas vezes não chegou a ser na escola. Hoje comentando aqui, a gente até brincou um pouco que uma das colegas que está aqui entre a gente, não podendo ficar porque veio de manhã, acabou ficando. E falou, eu vou até ficar porque eu fico com o meu marido também. E aí foi falado para ele, não, ele também vai aproveitar, não, ele também vai, ele é caminhoneiro, ele vai estar aqui entre a gente. Eu falei, nossa, olha, está aí, um que daria uma excelente aula de geografia mostrando para a gente espaços vividos e os desafios de dar conta disso por vários estados durante vários lugares do Brasil, contando e descrevendo para nós lugares que com a fala dele talvez nos encantaria para querer conhecer determinados lugares por onde ele já passou. São saberes que ele conheceu na profissão dele de caminhoneiro. Bom, e ali é a última ideia de projetos e programas que junta com o que já faz aqui, porque o ProEja é um programa, que possibilita essa flexibilidade, possibilita essa criação, esbarra no fato de ser projeto, então é por um tempo, mas a gente tem que tirar o máximo dele que é essa possibilidade da inspiração, da criação, da inovação, da ousadia. Da ousadia, o que é possível fazer? Quando, em 1986, o ano que vem, vai estar fazendo 30 anos com o saudoso Pompeu Suzano, você lembra dele? quando esse professor era diretor, assim como o Ricardo é, diretor de uma escola na UFMG, e quando dava 5h30, 6h da tarde, os professores iam saindo, ele apagava as luzes, fechava as portas e ia embora, e ele ia pensar ativo com aquilo. Gente, esse espaço aqui é tão ocioso, isso em 1986. Nós estamos com um país, com a quantidade de gente lá fora podendo ter tempo, é agora, exatamente quando começa a noite, para poder estudar, e eu vou fechar uma escola pública? Aí em 1986, ele tem a ideia de chamar um grupo de professores e de criar ali um ambiente que seria de educação de adultos. Então isso começou lá atrás, e quando esse grupo de professores se reuniu, teve a turma do vão eliminar o conhecimento, teve uma turma que chegou, Odora, e nessa hora foi até uma turma do ISEX, que é da área de matemática. Eles chegaram a propor que poderia fazer isso por módulos, eles falaram assim, quem sabe, a gente faz assim, só aprende matemática agora, quando acabar a parte de matemática, só aprende português agora, quando acabar português, só aprende história agora. Aí nós em conjunto falamos assim, não, isso aí o Estado já faz através dos centros de estudo supletivo. Se a universidade for encarar para fazer, tem que fazer diferente. Como é que a gente vai poder ser usado aqui e pensar isso a partir dos alunos que vão estar aqui? Então, essa pergunta, ela está em meio ao trabalho que vocês estão trazendo para cá. por esse tempo, desde o ano passado, de textos que vocês leram, de palestras que vocês ouviram, de vídeos, de discussões, de debates que vocês fizeram, como é que vocês respondem a essa pergunta? Há a necessidade de uma formação específica para o professor Dieja? O que respondeu lá na porta para mim, é a mesma coisa trabalhar com criança e trabalhar com adultos? Essa frase não é a mesma coisa? ela veio em 1948 quando no Brasil teve uma primeira campanha nacional de alfabetização de adultos, em que Lourenço Filho esteve à frente e escreveu vários documentos e um dos documentos que era orientação aos professores começava assim, é mais fácil, é mais rápido e é mais simples trabalhar com adultos do que com crianças. Tem 33 anos que eu trabalho com jovens e adultos. Eu nunca vi facilidade nesse sentido. Porque se coloca a gente exatamente para pensar a partir deles, já era difícil. Eu não aprendi isso na escola? Eu não aprendi a fazer isso? Se aquilo que Suzane falou, o conselho de classe é um dos melhores momentos da escola, não foi isso que eu também aprendi na escola. Mas num trabalho com o EJA é impressionante, porque o conselho de classe significa o momento coletivo, significa o trabalho em equipe e é no trabalho em equipe que propicia a interdisciplinaridade. Que a gente fala bonito da teoria, mas que construir a interdisciplinaridade é um pouco como é que a gente dá uma pausa no trabalho que a gente está fazendo e a gente faz uma avaliação crítica da prática pedagógica que está acontecendo. Então, para isso tudo, é a mesma coisa que trabalhar com criança? É não. Vão requerer preparação, conhecimento que diferencia de estar trabalhando com as crianças. Então, está lá. essa parte já dá para passar mais direto que eu já tinha até falado. Então, um marco importante para a gente. A sociedade começou a se redemocratizar a partir do período de 1985. Então, você tem uma preparação de uma constituição que aí estabelece educação é direito de todos. Nós estamos em 2015 e nos impressionam aqui no Espírito Santo não deve ser diferente. Nos impressiona como é que no início dos anos os pais vão para a porta das escolas para brigar por vaga para os filhos. Dormem na porta das escolas. Negociam quem é que vai cuidar lá, passam a senha. Mas eles não vão para a porta da escola para brigar para vagas por eles. E o direito já está colocado na instituição. Então, como é que enquanto população ainda não se perceberam como portadores desse direito. Essa é uma transição que a gente está atravessando. Futuros pais que estarão vindo por aí já vão estar incorporando isso como direito. Isso de tanto escutar que a chance deles chance entre aspas que a oportunidade deles entre aspas já passou. do direito. Então, essa parte da Constituição deu uma garantida que é do direito. Na LDB estabeleceu que se essas pessoas que estão além dos 7 aos 14 anos que antes era garantido dos 7 aos 14 anos se essas que estão para além dos 14 anos não vinham frequentando a escola então pensar uma escola para eles é pensar também com a formação de profissionais que vai dar conta deles. E ao pensar essa formação desses profissionais a associação entre teoria e prática inclusive a mediação na capacitação e serviço tem que ocorrer que é o que está acontecendo aqui. Hoje no Brasil a gente tem pouquíssimos cursos pouquíssimos cursos de pedagogia que tem uma disciplina de educação de jovens e adultos. Em muitos casos essa disciplina é optativa. Em algumas faculdades chega até uma obrigatória. Tirando o curso de pedagogia é raro algum curso de licenciatura ter alguma discussão sobre educação de jovens e adultos. Então imagino que muitos de vocês assumiram no trabalho que vocês desenvolvem a área da educação de jovens e adultos às vezes sem ter tido nenhuma discussão prévia nenhuma conversa no próprio município ou então convocada pelo próprio estado. Então a especialização para muitos deve estar sendo um primeiro momento de poder dar uma pausa na prática que você já vem tendo com o docente pausa sem parar de trabalhar pausa assim arrumando um tempo para poder pensar isso conseguir pessoas para discutir isso em conjunto conseguir algumas sugestões de textos e momentos como esses aqui para poder refletir isso em conjunto e isso deve estar significando o momento dessa formação que é a formação contínua. Carlos Roberto Jamil Cury deu uma grande contribuição com o parecer do Conselho Nacional de Educação quando ajudou a distinguir o que era ensino supletivo e o que passou a ter educação de jovens e adultos. Então o parecer 11, 2000 ele vem trazendo como é que enquanto modalidade do ensino fundamental e do ensino médio a EJA se difere do que era o antigo ensino supletivo. E aí a gente cai no nós aqui a formação a formação inicial que eu disse ser muito pouca em algumas universidades então para a própria universidade esses sujeitos são invisíveis essa postura do educador a Suzane já adiantou essa parte aqui mostrando que há necessidade então que no mínimo esse educador tem acessibilidade por muitos dos temas que eu vi lá embaixo está trazendo exatamente essa parte dessa reflexão o trabalho em equipe a prática que é reflexiva que é diferente de uma prática em que eu só repito eu também reflito sobre ela e a importância da pesquisa sobre formação vocês tinham falado Dora do resultado dos trabalhos que aqui estão sendo realizados da importância inclusive deles irem para frente de alguns deles se transformarem em textos que poderão ser lidos por um grupo maior de pessoas para isso até uma publicação que foi apresentada aqui que auxilia bastante nisso bom hoje o número de pessoas que estão envolvidas em estudar educação de jovens e adultos é bem superior ao que a gente tinha antes então se imaginar aqui 15, 20 anos atrás que textos que a gente tinha acesso para pegar o número era bem inferior então olha como que vocês estão ajudando a construir conhecimento sobre essa área a produzir conhecimento sobre a área então que isso que vai estar acontecendo aqui hoje amanhã seja um estímulo para que muitos de vocês prossigam com aquela ideia que foi inicial que se transformou agora num trabalho final de curso em estar publicando isso mais à frente os impactos dessa formação na sala de aula bom um dos equívocos que se tem nessa área a EJA só acontece à noite não a EJA emprestada acontece à noite porque os alunos ou potencial a demanda e potencial de educação de jovens adultos existe de manhã de tarde e de noite qual é a prova disso? boa parte é quem trabalha de dia mas nem turno de trabalho acontece só de dia tem uma pesquisa interessante Maria Carolina Fortes de Alagoas que foi pesquisar porteiros ela foi nos porteiros nos prédios e começou a perguntar para eles se eles fazem uso da leitura e da escrita e muitos deles acharam estranha a pergunta dela não, fazemos de que jeito? ah, quando às vezes chega alguém aqui querendo deixar um recado e eu sei que eu vou esquecer o recado eu vou e anoto e daí dá a leitura a leitura é constante o correio chega aqui deixa uma pilha que eu tenho que distribuir nos apartamentos então eles foram contando e aí ela quis saber que hora que começa a ficar difícil que o que eles já sabem de leitura e conhecimento dão conta do serviço deles aí um dos pontos que eles colocam é quando começam a chegar os equipamentos de segurança eles falam eu não consigo lidar com aquilo então eu quero aprender eu tenho vontade de voltar a estudar mas e como é que eu volto a estudar por esse horário que eu estou? então com isso eles demonstram que a necessidade de horários que sejam flexíveis que possibilita no caso essa categoria de estar frequentando e Porto Alegre tem uma escola de EJA municipal que o prédio é só de EJA não é emprestado que funciona de manhã de tarde e de noite e é curioso quando a gente vai lá de dia para ver quem é que está vindo aqui então a gente encontra uma quantidade boa de mulheres de donas de casa que ao ter deixado dos filhos da escola dá um pulo da escola dela consegue estudar e volta para casa ainda há tempo é a hora que ela conseguiu ter o arranjo outro público que é grande nessa escola a parte mais jovem que muitas vezes em algumas escolas ficam doidos para eles inteirar os 15 anos que aí falam assim agora vai para EJA ir para EJA em muitos lugares significa ir para a noite e como primeiro que aquele nível de escolaridade que é o ensino fundamental tinha que dar conta dele durante o dia ele é produto daquela escola que ele está saindo então primeiro a solução daquilo está ali ele vai encontrar mais pares dele com a mesma idade ali do que ele indo para uma EJA que é a noite mas nessa escola enquanto a legislação possibilita acima de 15 anos então tem uma boa parte que é de jovens e outra população que frequenta durante o dia são os portadores de necessidades os deficientes para algumas famílias é mais fácil levá-los à escola durante o dia do que levá-los à noite principalmente quando se trata de cidade grande que a gente convive com o problema da violência da insegurança e que aí de dia facilita muito mais o currículo falamos dele mas o que seria essa flexibilidade do tempo e espaço e aí é interessante quando a gente conversa do ProEJA que aqui é uma especialização mas no próprio programa do ProEJA dentro dos institutos teve e continua tendo que enfrentar um embate com relação a isso porque eu e o Ricardo viemos conversando muito hoje durante a nossa viagem quer dizer praticamente os alunos que entram via seleção que é feito nas escolas técnicas é um filé do alunado que nós temos e a população de EJA vai no outro caminho é aqueles que não conseguiram sem nem Alcatra sem nem Xande dentro dentro da escola ficou como carne segunda e que agora volta a escola e com isso durante um bom tempo muitos professores tiveram resistência por falar assim eu encontro tanto gênio durante o dia e agora vou ter que trabalhar com alguém que não consegue nem ler o texto direito dentro da sala como é que eu faço para ele dar conta de eliminar lá a matéria então a discussão da flexibilidade ela vai primeiro no sentido de que aquele desenho feito curricular não é um desenho que vai expulsar de novo alguém que já tinha interrompido o estudo mas vai criar as condições de o acolhê-lo e que essa acolhida seja uma acolhida que acontece de forma concreta como é que com as dificuldades que aquela pessoa for apresentando ela consegue superando e ficando inclusive assim indo se socializando indo criando esse espaço de escola que eu gostei muito dos recados que a Suzana deu aqui gente vai para a sala vai para a escola vai para o lugar que é o seu trabalho vai ser feliz vai ser feliz nesse sentido isso aí não está eliminando de jeito nenhum que a gente continua brigando por aquilo que nos atormenta o salário as condições a precariedade da escola mas pelo menos que essa felicidade nos dê inclusive energia para brigar para isso porque também ir chutando balde e não tanto querendo participar de nada vai continuar né então isso muda os recursos didáticos que a gente usa como muda também a forma da didática e da avaliação é uma mexida geral na construção desse currículo né então se eu tenho inicialmente a discussão de um conteúdo que aproxima e que o conhecimento do aluno entre em conjunto então as formas de avaliar não precisam ser as formas tão tradicionais que já vai fazer com que eu de cara vou saber assim hoje eu pego aquela minha turma vou bombar um punhado porque eu vou cobrar deles não que eles vão dar condições de me responder mas o que eu sei que eles não sabem então já imaginou do ponto de vista de professor a gente exatamente com essa ideia vou cobrar o que eles não sabem eu já sei o resultado fracasso que vai ser isso aqui isso se inverte que recursos pedagógicos é possível utilizar e aí de recursos a gente se entende mais do que o livro didático então como é que a informática entra nisso como é que a arte entra nisso como é que a dramatização entra nisso como é que entre eles a atividade que eles mesmos já fazem pode ser incorporada a isso a música a literatura a literatura de cordel tudo isso é recurso que a gente está trabalhando em conjunto com os seus saberes bom e por último sempre enfatizando a questão da formação que é a formação específica o doutor eu falei pra você que eu falarei pelo menos um pouco da pesquisa que eu venho realizando eu resolvi acompanhar quatro projetos no Brasil em regiões diferentes nordeste sudeste centro-oeste sul e venho acompanhando num tempo grande de dez anos pra ver o que esses projetos vem produzindo porque infelizmente na EJA a gente tem o surgimento de algumas boas ideias e elas morrem então é com frequência que às vezes a gente fica sabendo ah teve uma ideia boa que surgiu num trabalho no campo num trabalho junto a pescadores e acabou surgiu funcionou três, quatro anos como um projeto e sumiu então eu fui pegar assim quais as que não sumiram quais as que continuam então dessas quatro eu vou só apresentar duas bem sintético como está aqui uma essa que é na Paraíba interessantíssima é junto com os trabalhadores da construção civil está junto o sindicato e está junto a universidade qual a ideia do sindicato? querer trabalhar na formação da base que eles falam assim não interessa pra gente só a formação de liderança nos interessa a formação pra cidadania de quem é trabalhador da construção civil pra universidade tá a ideia de que lá pode ser possível a prática de quem é estudante na universidade e já começa a dar aula na prática ali então a primeira decisão deles a aula não acontece dentro da universidade a aula acontece nos canteiros de obras porque eles detectaram que uma boa parte de quem é da construção civil veio do interior chegou na capital sem ter muita condição de fazer um outro tipo de trabalho então o primeiro lugar que foi bater na porta é lá naquele na placa da construção civil que está lá tem vagas emprega e entrou com uma ajudante começou por ali então não tem uma facilidade de lidar com o território da cidade já dorme no canteiro de obra já vive ali isolado longe da família querendo ver se um dia volta então a ideia de trabalhar no canteiro de obra e ali está uma foto o sindicato dos trabalhadores da construção civil de João Pessoa negocia na fase deles de negociação negocia com as empresas reservar um andar assim que a construção do prédio sobe a partir de dois andares o primeiro andar é reservado para ser uma sala de aula está ali então assim é uma conquista que é uma conquista mínima mas muito significativa para eles como é que é o currículo deles como a necessidade de muitos é questão da alfabetização então está bem aquém ainda do que a gente está discutindo de modo geral aqui é então para eles eles construíram o currículo tem o seguinte nome primeiro TST tijolo tijolo sobre tijolo que é quando eles sentem como é a vida deles a construção subindo então a construção também de aprender a escrever e a ler tem esse nome tijolo como tijolo a gente chamaria de primeira série primeiro ano né são os nossos nomes escolares segunda parte ah não pulei a primeira primeira alfabetização sobre a laje ASJ é ASJ TST tijolo sobre tijolo e a última é varanda vítio que é quando a construção chega no alto e que possibilita que você tenha uma visão maior então essas são as três etapas que eles construíram num livro que foi feito com o histórico da vida deles mesmos essa história que vem do interior que vive longe da família que dorme na construção que a maioria continua sendo homens ainda que algumas mulheres agora tenham entrada e sobre esse projeto ele tem uma função muito grande na formação do educador e chama a atenção de muitas pessoas para fazerem dissertações e teses sobre esse projeto se vocês entrarem na internet e colocar lá projeto Zé Pião vocês vão encontrar vários artigos escritos sobre ele porque ele tem possibilitado as pessoas fazerem pesquisa o segundo era o Rio Grande do Sul aquela escola que eu falei que se chama Centro de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire é uma escola municipal da prefeitura de Porto Alegre existe desde 1989 anterior desde 1991 começou com os próprios funcionários da prefeitura de Porto Alegre reivindicando um curso para eles que eles não tinham não tinham sido ainda alfabetizados hoje atende a comunidade geral funciona em três turnos isso aí inicia no mercado central de Porto Alegre e se expande para ter um prédio próprio esses dois projetos tem aula de segunda a quinta na sexta eles fazem oficinas e os professores se reúnem então a formação que é contínua continua a existir na sexta-feira isso é uma conquista na educação de jovens adultos muito importante aquilo que a Suzana falou quer dizer não é encontrar só na hora que vai dar nota é encontrar no decorrer do processo como avaliar o que a gente planejou para vir acontecendo como fazer uma pausa rever para a próxima semana que continua e aí em meio disso quais os pepinos que nós estamos enfrentando vamos discuti-los já mesma coisa a existência do CEMET tem possibilitado a realizações de dissertações e de teses ao longo desse período bom aqui o perfil vocês identificam de quem é acho que um pouco da conversa era trazer um pouco essa inspiração quando se está concluindo um trabalho que deu trabalho que exigiu de vocês reflexão que deve ter suscitado em vocês muita questão e que agora aparece sendo apresentado aqui para nós isso vai dizendo de um momento transitório da EJA então nós estamos em um encontro ainda entre uma prática que é uma prática que foi mais conservadora uma prática que foi mais bancária para uma EJA de hoje que se encontra em construção se estivermos atento no dia a dia dessa EJA de hoje poderemos incluir nela demandas para construir uma EJA que seja bem melhor do que existe hoje eu me lembro Suzana citou aqui uma parte do trabalho do Joalim Isarel eu me lembro de uma pesquisa que eu participei junto nacionalmente em que ele estava pesquisando juventude e que boa parte dos jovens que ia para a EJA falava assim eu não quero estudar nem escola nenhuma e nem na EJA porque eles mostravam que aquela escola estava longe de uma escola que eles interessavam então por isso que eu digo se a gente consegue com a proposta atual nossa estarmos abertos em que essa proposta pode ser enriquecida em que ela pode estar atendendo os sujeitos que são muito diferentes hoje do que foram como é que ela pode ir construindo a EJA que queremos então a parte inicial para se juntar com a parte da Susana e a gente poder ter uma boa conversa entre nós aqui é isso EJA 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 Tchau, tchau.